Abertura सैफ अली खान और दीपिका पादुकौन के साथ मैंने दो फिल्मों में काम किया है कॉक्टेल मेरी दूसरी फिल्म थी पहली फिल्म कौन सी थी वो आप बता ही देंगे कॉक्टेल कई मायनों में मेरे लिए इंपॉर्टन थी जैसे रॉक स्टार के बाद रिलीज होने वाली ये मेरी दूसरी फिल्म थी पहली फिल्म कौन सी थी वो भी आप कॉमेंट में बता ही देंगे अब इस फिल्म के गानों के बारे में बात करते हैं एप्रिल महीने का आखरी दिन था गर्मी अपने पूरे जोर पर थी मंबई में एप्रिल मही में बहुत गर्मी पड़ती है लोगों को मंबई की हवा लगती है और मुझे मंबई की गर्मी लगी हुई थी अब जब किसी इनसान को गर्मी लगती है तो आपको पता है कि क्या होता है बुखार हो जाता है, डाइजेस्टिल सिस्ट्रम खराब हो जाता है और उसके अलावा थोड़ी वीकनेस सी महसूस होती है ऐसे में जब आदमी ऐसे बिमार सा हो तो क्या कर सकता है लेट सकता है, मैं लेटा हुआ था और जब लेटा हुआ था और साइट पे टेवल पड़ा हुआ था टेवल पे एक फोन पड़ा हुआ था, मेरा सैल फोन जो मेरी तरफ देखके मुस्कुरा रहा था porque eu tinha sabido que ele agora é brilhante ele brilhante eu vi o meu nome dele então esse filme de produtor estava assim você também tem que você também que você pode estar com esse tipo de situação quando você não quer ouvir você não quer ouvir mas você também tem que um tipo importante que você não quer ouvir você não quer ouvir então eu também o telefone eu também o telefone o telefone então o produtor falou como é o senhor? eu disse Eu falei, eu estou bem, mas é um pouco de novo. Ele falou, eu mantenho a sua conta. O que a semana que eu fizemos no final, foi totalmente set. Eu estava imediatamente preparado para que a plan se fossem achando. Ele disse, o Dubai-se de novo plan, nós viajamos em Dubai, nós nos recorregamos. Eu disse, sim. Então, ele foi totalmente set. o que é que nós vamos lá no singer, nós vamos chegar lá em dia, nós vamos lá em dia de um dia de 30 minutos de Dubai, agora o que eu não tinha que dizer, eu não tinha se você não tinha que iria, Dubai estava indo para um dia de um dia de um dia de um dia com um dia de um dia de um dia que eu não sei, mas o dia de um dia de um dia de um dia Como o produtor disse, o pritam dada disse que nós trabalharemos em Dubai para ir embora, porque o singer também tem o scale, o que o scale também tinha que iria, o que era um certo e também tinha sido. Agora eu saímos para Dubai. Eu me disse que algumas vezes, eu também disse que você também vai embora, eu não tenho vontade de ir embora, mas também algo importante que você precisa ir embora. Eu também me conheciam. Eu saí na noite, aproximadamente, 12 horas para ir para o aeroporto. E na noite, Dubai chegou. Dubai chegou, quando eu estarei em Dubai, eu não estava a casa, O que tinha sido desculpado de casa, era uma coisa que eu tinha mais de outro lado. Minha desculpa, 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 tinha que ir embora. Eu me senti assim, que eu estou totalmente preparada para a cada situação. Por que aconteceu? Se eu pensar agora, então, eu me senti que a mente me deu o meu corpo, com esse signal deu-se que bhai-sabe agora nós temos uma doença não há doença então você vai ao trabalho e a vida e a vida quando nós começamos a fazer o nosso trabalho, nós começamos a fazer a composição, eu estava preparado para escrever para escrever, eu estava preparado para escrever, o que eu tinha conhecido com os dois dias, nós começamos a ter três músicas, Javid Bashir Teira Nama Jafdi Fira Sahir Ali Bagga Masuma Anwar Lutna Imran Aziz Mian Que Sait Meshara Bhi Kokٹیل Kokٹیل Me Ek Gana Hai Darudesi Aapne Suna Bhi Saraha Bhi Pert Mujhe Lagtas Aus Gana Ke Boli Aapka Zyada Dhyan Nain Gya Mujhe Aus Gana Ke Boli Kafi Aatche Lagtay como um gosto de uma música da música porque a sua expressão ele não tem um uma música de uma música de uma música e ela tem é uma música e não tem mesmo que que não há algum compromisso. Comitmento é um sentido. Que essa coisa, agora, é uma forma de estar aqui, então, tem um momento de estar aqui, não precisa de estar aqui. Na música, em leque de um dia em dia o tempo também se senti para estar em casa o tempo que agora se senti o tempo que se senti o tempo que o tempo que você tem que você tem que você tem que a minha atenção já está o vôo os de que é o 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 que é a mais a mais a ter as a 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 Então, eu quero dizer-vos para uma coisa que é E também é uma forma, é uma forma, é uma forma que você pode ver os músicos. Que o seu rime é que é que é? Que é que é que é que é a escrita? Então, isso me atraica muito a escrita. Que você trabalha em pequenas de rime. Como eu disse, gostei. Eu disse que gostei, gostei, gostei. Então, essa música foi uma música. Hua, Kuchh Kehna Tha, Kuchh Kaha Bhi Nahin, Kuchh Likhna Tha, Kuchh Likha Bhi Nahin, Kiyonkhe Aisai Gana Tha Ye, Ego Dino Sosne Ke Baad, Joko Kuchma Likha Raha Tha, Mujhe Kuchh Zadha Acha Nahin Lega Raha Tha, MituB, Bata Vahaan Nahin Pohunch Raha Tha, Jahaan Pohunch Nih Chahiyye Tha, Likha, Kata, Likha, Kata, Jaisa Maha Aksar Quehata Houn, Que Writing Is Nothing But Rewriting, Tho Tisre Dhin, Do Dhin Ke Baad, Mujhe Dilli Jana Tha, Kisii Kaam Se, Tho Mijn Dilli Jaa Raha Tha, Or Yeh Dhun Bhi Mere Saath Hi Chal Raha Tha, Mere Zahin Me Chal Raha Tha, Dilli Ke Kaam Vaan Niptaaye, Or Raat Koko Takriban 9-9.30 Baja Ki Vaapsi Ki Flight Tha, Joki 2 Ghentے Ho Ghe, Late, Flight Koi Takriban 11-12 Baja Ke Baad Chalni Tha, Ab Is Dauran Hota Kya Haya Airports Peh, Jaisa Ki Aap Ko Pata Hii Hai, Que Woh Jou Benches Hotei Hain, Unpere Pusar Jatei Hain Loog Thoڑے, To Log Pusar Gahe Thay, Yarni Bench Thoڑے Us Tareh Se Thay Nain, To Me Seedhiyo Pera Bait Gya, Jove Airiport Ki Thin, Woha Itni Khali Or Aekant Jaghahe Thi, Us Rath Ke, Takriban Aadhi Rath Ke, Kariib Sareh 11-12 Baja, Baja 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 Kama Loog Tha, Us Sama Haya Airport Peh, Particularly Mere Waal Airport Peh, To, Mujhe Vahiy Dhun, Phr Mere Zahin Mere Ghoom Nne Lagi, Vahaan Mere Dhyan Mne Aya, Aisì Chadhi, Mujhe Yari Teri, Jiasse Chadhi Hai Dharu, Mujhe, Yer Stem, Bohut Acha Lega, Mujhe Lega, Yer Bate Hai Kuch, Yerhaan Se Gana Niklayega, Yer Mujhe Raastta Dikhaayega Kuch, Phr Mujhe Yari Teri Aisì, Jiasse Dharu Desi, Cocktail की बात हो, और तुमी हो बंधू की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो जगता ना? तो चलिए इस सेग्मेंट में करते हैं, तुमी हो बंधू की बात. ये गाना एक ऐसा गाना था, जिसने मुझे सही माइनों में ठका दिया. जी, इस गाने ने मुझे ठका दिया था. वो इसलिए, क्योंकि ये गाना हुक के ऊपर खड़ा होना था, और हुक जैसा कि आपने सुना ही आई ये इसका, तुमी ये बंधू सखा तुमी. अब ये कंपोजिशन हमारे पास थी, लेकिन इस कंपोजिशन पे कुछ सही से लफ़ नहीं बैट रहे थे. मैं, प्रीतम दादा और प्रडूसर अकसर शाम को मिलते, अकसर कोई तकरीबन 10-12 दिन हम मिलते रहे, इस गाने का हुक ढूंडते रहे, कि क्या हो, वो क्या बात है, अब क्या लिखा जाए इस पे, ये गाना उसी पे खड़ा होना था, उसी हुक के उपर खड़ा होना था, ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं, बीच-बीच में ये ट्रिविया के साथ, साथ ये बातें भी नए सुनने वालों को, या नए लिखने वालों को बताता हुआ चलता हूँ, कई गाने होते हैं, जो उपर से नीचे की तरफ आते हैं, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं, जो नीचे से उपर की तरफ जाते हैं, यनि हुक पहले बनता है, tudo isso que se ainda fazer, a música. Algumas vezes se tem que fazer, depois o segundo seu cargo, naturalmente se ainda faz. Então, isso é porque-se idioma idioma Zôn da música. ageos time, então, a série de 9 anos antes do que estava. Essa é idioma idioma, essa é jornada não era. Kuwait, então o vídeo ficou comhadinho na tela do vídeo. E assim que ele trouxemente? Em fazer isso hoje em que ele fazia uma organização. Isso foi muito melhor, eles se sentirem com os cavalos. Vocês se sentirem com os cavalos relacionados com os cavalos. Apenas não era tão grande Quanto que o compositor demandava Um dia Pritamda que um assistente Aashish Pandit Ele disse assim Que ele também Que ele também vai Você é o bando Você é um bom Você é um bom Um pouco tempo Eu vi um outro lado Eu falei Que ele disse a gente sobre o lado de um dia, você tem um dia, você tem um dia, você tem um homem, você tem um homem, você tem um homem, e esse o queia, então, acionado, uma olheira com um enorme energia, um alheira sempre de um olhar, um olhar para sempre, mas ele queira, que faz uma confusão, anisão ko apne sato jura o chata é os doubt ko nika alene que lhe do bar 13 bar 4 bar 10 bar 20 bar gaga que decausco gananê ke baad humem pata-cala que ye baquei work-cola raha e abu-us-ke-ba-at-se pritam-daa ne uspe composition banana shuru kar diya unhone composition banai aur menei likhna shuru kar diya yara tere sad ke isk sikha joh sibse achsi line mujhe ismei laghti hai toh ye mei hui nahi is dunia ki ab ye line eek liberty ki bhi line hai women empowerment ki bhi line hai aur eek kholepan ki musti ki line bhi hai o jis gaane pe haam pishle 8-10-12 din se kaam kar raha hai thay woh gaana taqriban 20 minute ke anndar likha bhi gaya compose bhi ho gaya ban bhi gaya woh kehatte hai na hasrat mohani sahab ka eek share hai ke nahi ati to yad unki mahinon tak nahi ati nahi ati to yad unki mahinon tak nahi ati magar jub yaad ati hai toh akstar yaad ati hai kreativiti ke saad bhi aisa hi hota hai nahi ati toh ye mohinon tak nahi ati magar jub aati hai toh aap ko pata bhi nahi chalta ke kaam kab ho hao ke? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL